Música Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Jesus e o Espiritismo. Então, agradecemos a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade abençoada de podermos juntos aqui nos encontrarmos, refletindo, analisando, pensando e meditando acerca do Espiritismo cristão, que tem tanto para nos ofertar, que tem tanto para colaborar em nossas reflexões, em nossas análises, em nossas dificuldades do cotidiano, e eu convido uma vez mais a mergulharmos neste livro, que para mim é um livro extraordinário, como todos os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Para mim, os livros de Chico Xavier eram uma continuidade natural das obras do nosso abençoado codificador Allan Kardec. O livro Espírito da Verdade é um livro em que Chico Xavier e Valdo Vieira, trabalhando em parceria mediúnica, através de vários Espíritos, abordam vários assuntos pertinentes ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você que é um amante do Evangelho, tanto quanto eu sou, eu convido a estudar este livro, a adquirir este livro. Se você está conhecendo o nosso programa a partir deste, e quer conhecer os anteriores, fique à vontade. No canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com.br, TV A Caminho da Luz, como você está vendo no CG aí na sua tela, você poderá se inscrever no canal e ter acesso a todas as nossas playlists, dentre elas, com o programa Jesus e o Espiritismo. Antes de adentrarmos ao capítulo 28º, Lições do Momento, mensagem esta transmitida pelo espírito de André Luiz, eu gostaria de convidar os amigos a conhecerem melhor a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, ambas sob a direção das casas André Luiz, em Guarulhos, precisa da sua ajuda para se manter no ar. Então, você entre no site tvmundomaior.com.br, e lá você vai ver algumas formas de poder colaborar, de poder ajudar, de poder propagar esta mensagem adiante para as pessoas que estão ao nosso lado, levando uma mensagem de otimismo, uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança. Então, você pode ser um colaborador. Entre já no site. Como dissemos há pouco, veremos hoje o capítulo 28º, Lições do Momento, e corresponde ao capítulo 5º, item 4º, de o Evangelho segundo o Espiritismo, quando André Luiz nos fala, Deus é amor invariável, e o amor desafivela os grilhões do Espírito. Se há repouso na consciência, a evolução da alma ergue-se, desenvolta dos alicerces insubstituíveis do sacrifício. Quem não se bate pelo bem, desce imperceptivelmente para as fileiras do mal. Junto à correção, sempre existe o desacerto, exaltando o mérito do dever na conduta digna. Identifique, na desigualdade, o favor da providência divina, para dilatar-se a paz, sentindo no imprevisto da experiência mais grave o fulcro de incitamento à perseverança na boa intenção e vendo na tibiez de quantos emergiram na invigilância o exemplo indelével daquilo que não deve ser feito. Nós todos devemos aproveitar o momento. É muito comum em determinadas abordagens, em determinados temas que somos convidados a apresentar, através de uma palestra, através de um seminário, numa casa espírita, é muito comum nós abordarmos o tempo. O tempo é muito importante, foi importante no passado, é de suma importância no presente e com repercussão no nosso futuro. Certa feita, eu li uma pesquisa que foi feita nas ruas, perguntando para algumas pessoas de um modo muito caseiro e superficial, mas perguntando para as pessoas se elas viviam o presente. 80% disseram que viviam no passado, com algo que cometeram de equivocado, com uma ação que realizaram e aquilo fica torturando o seu ser, ou por uma frase que falou um pai a uma mãe, a uma pessoa que já veio a desencarnar. 15% vivem pensando no futuro. Eu serei feliz amanhã quando eu tiver a promoção no meu trabalho. Eu serei feliz amanhã quando eu concluir os meus estudos. Eu serei feliz amanhã quando eu tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu serei feliz no amanhã quando eu efetuar a viagem dos meus sonhos. E apenas 5% destas pessoas que foram entrevistadas disseram que vivem o presente. Não estão nem presas no que fizeram no passado, e não estão nem sonhando com o que virão a fazer no amanhã. Estão preocupadas com o agora. Isso mostra claramente que muitas são as vezes que nós ou estamos parados no tempo através do nosso passado, ou nós vivemos um sonho através do que esperamos no amanhã. Nós devemos viver o agora. Primeiro que o passado não tem mais como retornarmos no tempo. Aquela fala mal colocada que dissemos à nossa mãe, ao nosso pai, à nossa companheira, ao nosso companheiro, ao nosso filho, aos nossos avós, infelizmente não tem mais como voltar atrás. O que nós podemos pensar de hoje em diante é em não ferirmos novos corações como ferimos no ontem. Às vezes nós ficamos remoendo, ah, se eu tivesse aceitado aquela proposta de trabalho, pode ser que hoje eu estivesse numa condição melhor. Mas você já não aceitou. A oportunidade passou. Viva o agora. Se nós ficarmos presos ao passado, nós vamos sofrer, nós vamos reclamar, nós vamos lamentar. Se nós ficarmos pensando no amanhã e colocando no amanhã aquelas duas frases como imperativo para a nossa felicidade, eu serei feliz quando? Ou eu serei feliz se? Eu já estou fadado à infelicidade. Então se eu quero ser feliz é agora, com o que eu tenho, com o que me foi concedido, com o que me foi emprestado, mesmo porque o meu futuro depende automaticamente e invariavelmente do meu presente. No meu dia a dia, com as minhas ações, eu já estou escrevendo como será o meu dia de amanhã. O que eu encontrarei no meu dia de amanhã. Então é muito importante. É muito importante nós vivermos o presente momento. O presente é a oportunidade que nós temos, em primeiro lugar, de corrigirmos equívocos, revermos conceitos. Ninguém está aqui para sofrer. Ninguém está aqui para ser castigado. Ninguém está aqui para ver na vida apenas o ângulo negativo. Nós estamos aqui na condição de uma escola bendita. É verdade também que, segundo o Espírito da Verdade, Allan Kardec afirma que tem muitos que estão aqui em que a terra se faz uma verdadeira escola, mas muitos se fazem um presídio, em que ele está pela reencarnação compulsória, mas não tinha vontade de estar. E outros estão na condição de um hospital, sempre doente, sempre com problemas. Então, viver agora é fundamental. Vamos ler mais um trechinho para efetuarmos novos comentários. Quanto maior a sombra em torno, mais valiosa a fonte de luz. Desse modo, a alegria pura viseja entre a dor e o obstáculo. A resignação santificante nasce em meio às provas difíceis, a renúncia intrépida interrompe no seio da injustiça das emulações acirradas e a pureza construtiva surge, não raro, em ambiente de viciação mais ampla. Eis porque em seu círculo pessoal se entrecruzam mensagens importantes e diversas, a lhes doarem o estímulo e a consolação, o entendimento e a claridade de que você carece para ajustar-se espiritualmente mediante as lides variadas de cada instante. Então, daqui a pouco ele vai citar o chefe, o companheiro, o engano. Então, daqui a pouco nós vamos ver algumas situações que carecem um pouco mais de tempo e o nosso programa daqui a alguns minutos já estaremos encerrando o primeiro bloco. Então, no trecho que nós lemos até agora, André Luiz é muito feliz quando ele nos diz, por exemplo, Eis porque em seu círculo pessoal, no nosso círculo pessoal, se entrecruzam mensagens importantes e diversas, a lhe doarem o estímulo que nós tanto necessitamos. Mas cabe o meu olhar e a minha interpretação para verdadeiramente compreender se aquelas mensagens que chegam em nossas direções vêm para nos ajudar ou para nos maltratar. Porque tudo vai do ângulo que se olha e da percepção que se tem. Tudo. Tudo nós podemos ver os seus dois polos. O polo positivo, o polo negativo, o polo da bondade como o polo da maldade. A terra não é unânime em bondade, em amor, em fraternidade, muito longe disso. A terra ainda é um campo fértil para a iniquidade, para a maldade, a perversidade. Os interesses pessoais ainda falam mais alto que os interesses coletivos. Isso a nível familiar, tanto quanto a nível governamental. Não é apenas os governantes que pensam apenas em si. Nós também, no nosso dia a dia, pensamos primeiro em nós, depois na companheira, nos filhos, no outro. Nós estamos em evolução. Como diz a espiritualidade Allan Kardec, a terra está inaugurando a duras penas uma nova época, uma nova era, a era da fraternidade. A era em que vamos saber conversar, saber ouvir, saber trocar experiências sem queremos ofender e magoar o nosso semelhante. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós daremos continuidade nesta perspectiva fascinante trazida pelo espírito de André Luiz, que é o pseudônimo utilizado por doutor Carlos Chagas. Antes de irmos para o nosso intervalo, eu relembro que eu tenho uma fanpage. Você já conhece a minha fanpage? Procure por André Luiz, que é de Vilar, ou já digite o link de uma vez, facebook.com.br André Luiz Vilar, um de número. E todos os domingos, na minha fanpage, às 18 horas, realizamos o culto do Evangelho no Lar de Você. É o meu convidado a participar, através da minha linha do tempo, num vídeo ao vivo que nós iniciamos. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo, aqui pela TV Mundo Maior. Uma vez mais, gostaria de deixar toda a minha gratidão pela TV Mundo Maior, pelo seu dirigente, o André Marosso, pelos seus funcionários, por todos que me dão muita atenção para que levemos um programa de qualidade, tanto doutrinária, quanto de áudio, de vídeo, para você, que nos acompanha, tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. Então, a TV Mundo Maior, que vem me dando esta oportunidade, fica toda a minha gratidão. E a você, meu telespectador querido, eu só tenho que agradecer pela oportunidade que estão me concedendo de juntos podermos estudar mais um livro. O terceiro livro que o programa está estudando, já estudamos Jesus no Lar, já estudamos Roteiro, e agora estamos estudando O Espírito da Verdade. Espero de coração que estejam gostando. Então, nós vamos dar continuidade na mensagem, hoje, ditada pelo Espírito de André Luiz. O chefe irritadiço é instrumento providencial da corrigenda. O companheiro problemático deixa-nos livre caminho a sementeira da fraternidade sem mescla. O engano é precioso contraste a ressaltar as linhas configurativas da atitude melhor. A tortuosidade do caminho demonstra a excelência da estrada reta. Faça, pois, do momento que transcorre a lição recolhida para o momento a transcorrer, verificando quantas vezes em 24 horas você é requisitado a auxiliar os semelhantes. E não regateie cooperação na oficina de trabalho. Buscam-lhe a gentileza no amparo de muitos corações que se sentem ao desabrigo na via pública esbarram-lhe o passo companheiros que vão e vêm buscando encontrar o sorriso que você pode ofertar-lhes como incentivo à esperança. Aqui já temos uma margem para muitos comentários antes de fazermos a leitura final. Notemos como André Luiz ele é cirúrgico e preciso quando vem falar das oportunidades que todos nós temos. Seja aquele chefe difícil, seja no trabalho, seja dentro da nossa casa física, do nosso lar, seja dentro do nosso centro espírita, do centro que cooperamos, que nós ajudamos. Em todos os locais nós podemos encontrar aquele companheiro nos exigindo uma carga maior do que podemos suportar. Em todos os locais também encontramos aqueles companheiros que estão ali para trabalhar, mas que exigem da nossa parte paciência, renúncia, entendimento. É o relacionamento que é difícil. Se relacionarmos conosco a uma luta muito grande pelos conflitos íntimos, sentimentais e emocionais que trazemos conosco, imagina nós termos que ouvir, que ceder, que calar, mediante uma pessoa que muitas vezes vemos apenas no trabalho, apenas no dia de reunião pública do centro espírita ou que vemos uma vez no ano na reunião familiar quando toda a família se reúne. Não é fácil. Nós muitas vezes esquecemos que do outro lado existe uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz, uma pessoa triste com a vida e desconta muitas vezes em nós a sua raiva, a sua decepção, a sua desilusão, as suas dificuldades, não sabendo suportar com tudo aquilo. Por isso que nós os espíritas devemos ver a vida com outros olhos. Não somos convidados aqui por André Luiz nem por espíritos algum a sermos masoquistas. Masoquista é aquela pessoa que cultua a dor, que cultua o sofrimento? Não. De modo algum é para nós sermos masoquistas. Mas nós também precisamos nos colocar no lugar dos outros. Se nós dizemos ser cristãos, temos no Cristo o nosso guia, o nosso modelo, o amigo de todas as horas, o que mais falta para o cristão na atualidade, independente se ele é espírita, se ele é católico, se ele é protestante, se ele é umbandista, o que ele for, é momento de nós nos colocarmos no lugar do outro. Porque o que Jesus mais fez quando esteve conosco foi analisar o outro como ele o era. Às vezes nós olhamos o outro esperando que o outro seja a nossa semelhança. Os pais têm essa visão para com os filhos. Nós esperamos isso do companheiro que trabalha conosco. Nós esperamos da companheira, nós esperamos do companheiro, sendo que a única pessoa que nós devemos cobrar em excesso é de nós mesmos. Nós não vamos mudar ninguém. Nós podemos estimular pelas nossas ações as pessoas a se melhorarem, as pessoas se corrigirem e oportunidades para fazermos o bem. Nós temos em todas as circunstâncias, todos os dias bate na porta da nossa vida uma pessoa para nós ajudarmos. Uma pessoa que muitas vezes conhecemos há anos, pessoas que temos contato todos os dias, como pode ser que induzem aquele pedinte a bater na porta de nossa casa, induzem aquele depressivo a bater na porta de nossa vida, induz aquele ansioso, induz aquele companheiro que está pensando em suicídio, aquele companheiro que está pensando em assaltar para manter a sua família porque procura emprego e não ache num ato de desespero e está fazendo de tudo para os seus familiares não passarem fome. Então, quantas vezes o alto não induz as pessoas a vir ao nosso encontro? Mas quantas são as vezes também que não temos tempo? Que não podemos? Que é difícil? Que é complicado? Então, o tempo, nós que vamos ajustando, cinco minutos para ajudarmos alguém, todos nós possuímos. Mesmo que a nossa vida seja tribulada, corrida, agitada, mesmo que nós tenhamos muitas coisas a realizarmos num único dia, tudo vai do modo que nós damos de importância. e às vezes aquele companheiro pode ser o mesmo que num momento difícil vem até o nosso encontro e tem uma palavra certa a nos ofertar, tem um abraço generoso a nos conceder, tem um ouvido amigo a nos ouvir. Então, é o modo que nós ouvimos, é o modo que nós lidamos, é o modo que nós interagimos com as dificuldades que chegam, que assolam, que vêm ao nosso encontro. nada é por acaso, nada é obra da dificuldade, não, a dificuldade ou acerto ou erro, quem escolhe, quem caminha é cada um de nós. E André Luiz nos mostra que nós podemos em todos os momentos, mesmo que seja difícil, mesmo que exija de nós algumas ferramentas que naquele momento nós não estamos aptos a utilizar, a manusear, como por exemplo, a paciência. Eu vejo por mim como é difícil nós termos paciência, como é difícil nos colocarmos no lugar dos outros, como é difícil olharmos para a vida sem procurarmos exigir, sem procurarmos cobrar, ou sem queremos tirar a conclusão do outro, tendo como base, tendo como parâmetro, tendo como fiel da balança as nossas ações, as nossas convicções e a nossa postura. Então é ampliar o modo de vermos a vida, é ampliarmos o modo de encararmos o nosso dia a dia. E agora nós vamos fazer a leitura, o restante da leitura da mensagem de André Luiz do programa de hoje. No recesso do lar, o alvorecer encontra-lhe a presença em novas possibilidades de exaltar a confiança nos desígnios da autora. Na conversação comum, requisições ostensivas auscultam-lhe a disposição de estender conhecimento e virtude na enfermagem das chagas morais, entrevistas na modulação das vozes e nos traços dos semblantes, afora, variegados ensejos de assistir o próximo, a lhe desafiarem a eficiência e a vigilância, tais como a necessidade interior, estampada no silêncio do visitante, o azedume do colega menos feliz, o doente a buscar-lhe os préstimos, o sofredor a rogar-lhe compreensão, a abordagem da criancinha desvalida, a surpresa menos agradável, a correspondência a exigir-lhe a atenção ou o noticiário intranquilo que a imprensa propala, pureza inoperante é utopia igual a qualquer outra e, em razão disso, ignorar a poça infecta é manter-lhe a inconveniência, não menospreze assim a lição do momento na certeza de que renovamos ideias, experiências e destinos cada dia, segundo as particularidades das manifestações de nosso livre arbítrio André Luiz. Em mais uma oportunidade, este espírito que eu gosto muito, que eu tenho uma afinidade enorme, pseudônimo utilizado por doutor Carlos Chagas, um grandioso cientista e humanista que o Brasil já produziu, agora na pátria espiritual continua nos ajudando, ontem ajudávamos, ajudávamos de uma maneira intensa pesquisando através daquela doença transmitida pelo barbeiro que levou tantas pessoas ao desencarne nos países tropicais e hoje continuando a sua vertente orientando-nos sob a orientação e a supervisão dos amigos maiores, mostra para todos nós que mesmo nós passando por todas as dificuldades que passamos, por todas as lutas, por todos os problemas, por todos os conflitos, tem pessoas que sofrem ainda mais do que nós, tem pessoas que têm conflitos ainda maiores do que os nossos, tem pessoas que passam por lutas que muitas vezes nós nem imaginamos, eu, nos atendimentos fraternos que realizamos aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, é muito comum nós ouvirmos relatos de pessoas que vivem casamentos provacionais, filhos difíceis, amarguras, decepções, xingamentos, coisas que muitas vezes nós nem imaginamos, então vamos aproveitar e ajudar o máximo que nós pudermos, porque é ajudando o próximo que estaremos invariavelmente ajudando a nós mesmos, e agora que nós estamos indo para o término do nosso programa, vamos rogando a Deus, o nosso Pai, que possamos ter uma semana de muita paz, uma semana de muita luz, que possamos analisar tudo o que o Espírito de André Luiz com muito amor nos ofertou no programa de hoje, e na semana que vem, eu espero todos os amigos para juntos darmos continuidade neste livro que vem me ensinando e muito, e espero de coração que também venha instruindo a todos os companheiros que semanalmente aqui estão conosco, que Jesus apazigue as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, e que possamos ver a vida do olhar da fraternidade, da doçura e do entendimento, um beijo enorme no coração de todos e até semana que vem. Música Música